Amizades inacreditáveis entre humanos e animais selvagens. Hoje estamos conhecendo algumas das pessoas mais destemidas do planeta. Alguém que tem uma amizade com um leão é incrível, não? Corajoso ou estúpido? Isso é você quem decide. Hoje vamos ver as amizades mais inacreditáveis entre humanos e animais selvagens. Dian Schneider e os leões. Um homem adulto pesa em média 90 quilos. Um leão macho adulto pesa em média 220 quilos. A leoa, em média, 135 quilos. Se estes fatos não são suficientes para impedi-los de se aproximar dos leões, você deveria saber que nos seus corpos geralmente tem no total 55% de músculos. E eles precisam matar para se manter vivos. Sim, a maioria de vocês já está se afastando lentamente dos leões. E o resto de vocês em breve. Mas Dian Schneider, ele está fazendo o oposto do que você pode fazer. Ele não está apenas se aproximando de leões. Ele está morando com eles. Esse cara está rolando com os leões brincando com eles. Ele está permitindo que os seus dentes gigantescos fiquem próximos ao seu rosto. Dian diz que o segredo para fazer amizade com estes animais é 90% linguagem corporal. Você precisa entender a linguagem corporal deles e entender como usar a sua própria para se apresentar. Não apenas como um indivíduo que eles podem respeitar, mas um indivíduo que é aceito em seu orgulho de leão. Aparentemente funciona. Dian agora faz parte da família graças às habilidades que desenvolveu. Mas esperamos que ele não comece uma masterclass sobre isso em breve. Provavelmente não precisamos de mais ninguém tentando fazer isso. O casal e o gorila. Agora se você está na França, pode dar uma passada na adorável cidade de Lyon. Pode parecer que vamos mostrar outra pessoa que vive com leões, mas não. Este casal francês vive com um gorila. Isso parece absurdo. É uma casa que você não gostaria de incomodar. Um homem francês gentil, uma mulher francesa adorável e um gorila de 120 quilos. Um gorila pode obviamente ser um grande perigo para qualquer ser humano. Mas não para estes dois humanos. Digit é o seu nome e ela foi abandonada quando era apenas um filhote. Então, estes dois decidiram criá-la como seu próprio bebê. Eles criaram um ambiente que estariam com um gorila como uma família. Agora, Digit os vê como seus pais. O seu relacionamento é cheio de coisas típicas de pais e filhos. Como abraços, brincadeiras de pais e filhos. E outras coisas como o pai envergonhar o filho e o filho o jogar do outro lado da sala. Como disse, coisas bem comuns. Casal russo e seu filho urso. Definitivamente, existem alguns animais por aí que vivem como crianças humanas. Como este urso pardo na Rússia. Órfão que com apenas três meses de idade, os pantolencos o adotaram e ele não estava em boas condições. Então, eles cuidaram dele com muito carinho e olhando para este gigantesco urso pardo 23 anos depois. Você pode imaginar a força total deste animal. Mas, aparentemente, ele é muito gentil. Ele viveu com a sua família por duas décadas. Tanto tempo que eles são apenas sua família. Ele é como uma criança. Um filho grande, cabeludo e com um enorme apetite. Ele come peixe e vegetais. Assiste seus programas favoritos na TV. Estamos imaginando o que possa ser os ursinhos carinhosos. E até mesmo brincar no quintal. Olha como ele pega a bola. Parece que ele está bem contente com a sua vida em Moscou. Kojak. O crocodilo e o seu dono. O próximo é outro animal que foi salvo quando jovem e teve uma doce vida. Este é reconhecidamente um pouco menos fofinho. Este é um crocodilo de quase dois metros. E sim, ele vive nesta casa como se não fosse grande coisa. Irin encontrou o crocodilo quando era um bebê com menos de 30 centímetros e o comprou de alguns pescadores que iriam matá-lo. Agora, o crocodilo tem uma vida ótima. O nome Kojak. E ele cresceu mais de um metro e meio depois de 20 anos morando com Irin. Kojak está pesando 200 quilos. Bom, ele parece ser inofensivo. Aparentemente, qualquer animal que seja criado por humanos e vive com eles por toda a sua vida pode ser domesticado. Kojak apenas fica em seu pequeno canal no quintal, fazendo coisas normais de crocodilo. Se alimenta de peixe no chão, dados por alguns humanos, tem a água de canal trocada toda hora e um pouco de banho. Como dissemos, as coisas normais que um crocodilo faz. Lauren Murray e o elefante Leiresex Leiresex tem 4 toneladas e ela é um elefante asiático e sim, ela tem bastante apetite. Não um apetite tão estranho para um elefante, mas para um humano que tem que alimentar um elefante. Por ser uma grande quantidade de comida para produzir. Mas Lauren produz sua comida. Ela cresceu vivendo em circos e eventualmente acabou com Leiresex, sua melhor amiga e colega de quarto. Que relacionamento único de colegas de quarto, considerando que este inclui Lauren dando banhos em sua colega de quarto. Ensinando a ela truques. Isso é diferente, mas parece divertido. Mas parece que Leiresex é a pessoa certa quando se trata de abrir uma melancia com o pé. Mas essas duas fazem funcionar. A puma, Messi. Agora nós mudamos de um herbívoro para um carnívoro. Este casal russo divide seu apartamento com Messi, uma puma. Mas Messi não é uma puma comum. Não apenas porque vive em um apartamento e usa macacões adoráveis. Messi estava em um zoológico quando este casal o encontrou pela primeira vez e acabou o adotando. Ele não é como um puma selvagem que pode ser agressivo ou ansioso para atacar. Ele é extremamente amigável e tem a sua própria personalidade. Às vezes ele quer ser acariciado e às vezes ele só quer relaxar e fazer parte do grupo. Messi é muito vocal e especialmente fala muito quando é hora de comer. O casal diz que ele não come nada além de carne. Come duas vezes e usa o banheiro duas vezes ao dia. Messi gosta do apartamento aconchegante e passa o tempo com pessoas. Menino de 7 anos e a sua cobra de estimação. Como um pequeno gato, uma pequena cobra pode ser um bom animal de estimação. Mas não é fofinho. Agora o que acontece quando passamos de uma pequena cobra para uma cobra gigante? Definitivamente ainda não fazemos ideia como isso poderia ser um bom animal de estimação. Não pode dar certo. Na maioria dos casos, absolutamente não. Mas por alguma estranha razão, no caso de um menino cambojano de 7 anos de idade funciona. Esta gigantesca piton birmanesa é o animal de estimação do menino, que ele ama. Ele até dorme com aquela coisa. Parece ser um pesadelo. Mas para este garoto é um sonho. Cochilando com a piton, fazendo carinho e abraçando, este deve ser um lugar bem seguro. Porque se você tentar invadir, vai dar de cara com uma cobra gigantesca. E assim, eu não tentaria a sorte. Mark e seu urso polar. Porque este urso polar está vivendo neste clima quente. Esta não é uma pegadinha para você tentar dizer aquecimento global. Este urso simplesmente gosta daqui. E gosta de estar com seu bom amigo Mark. Vamos começar com o fato de que ursos são obviamente perigosos. Acrescenta ao fato de que ursos polares são os maiores predadores terrestres do planeta. Então, quando você ver Mark com seu urso polar lambendo seu rosto, você percebe que ele é um homem corajoso. Mark tem uma relação incrível com esse urso polar. Eles fazem truques juntos, ele brinca com o seu urso polar. Agora imagina, 360 quilos rolando na grama com você. Ah, e eles nadam juntos também. E é como o velho ditado de que a família que nada junto, não come um ao outro. E é por isso que Mark fica tão confortável fazendo isso. Gabi e seus amigos jacarés. Então, no início da lista, falamos sobre o homem com seu amigo crocodilo. Agora passamos para o primo mais próximo do crocodilo. O jacaré. Aqui está uma mulher que tem uma relação muito especial com jacarés. Muito especial, de fato. Você já ouviu falar das lágrimas de crocodilo antes? Mas você já ouviu falar de beijos de jacaré? Porque Gabi dá beijos nos jacarés às vezes, logo após se envolverem em uma luta com eles, para mostrar que não houve ressentimentos. Gabi é profissional e tem um bom relacionamento com eles. Pode acariciar, beijar, montar neles sem preocupação. Eduardo e os seus grandes amigos felinos. E aqui vamos nós. Talvez a pessoa mais corajosa de toda a nossa lista. Você já viu pessoas de perto com animais que poderia despedaçá-los? Que poderia esmagá-los como uma uva? Todos os diferentes tipos de animais perigosos? Então, o que o Eduardo tem reservado para nós? Você sabe muito sobre os grandes felinos selvagens? Eduardo sabe e muito. Ele dirige uma fundação que o salva. E como você pode ver aqui, Eduardo simplesmente entra e brinca com esse jaguar sem problemas. É apenas um gato gigante que poderia arrancar os seus braços fora e se divertir com isso. Ele está deixando esses dois gatos gigantes ficarem em cima dele, brincar com ele, lamber o seu rosto e está tudo bem. Se esse tigre se lembrasse que é uma máquina de matar, ou se ele decidisse atacar o jaguar com o Eduardo no meio, Eduardo estaria acabado. Fala a verdade, quando que você pensou que você veria ursos, jacarés, grandes felinos, tudo isso como se eles fossem uma grande família? Você nunca pensou, nem eu. E é isso que torna mais interessante. E se você quer deixar mais interessante ainda, dá uma olhadinha nas nossas playlists, porque tem várias outras curiosidades interessantes sobre vários tipos de amizades animais com seres humanos e várias outras curiosidades para vocês verem. Então dá uma maratonada no nosso canal. E eu tenho uma pergunta para vocês. Qual amizade você achou mais incrível ou a mais improvável? Deixe nos comentários que eu quero saber. Deixe o seu like se você gostou do vídeo, se inscreva em nosso canal e veja os nossos outros vídeos. Até a próxima. Tchau. Tchau.